Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar algo bem legal pra vocês, os diferenciais que acompanham os nossos móveis. Roda a vinheta! Bom, você que já comprou algum dos nossos móveis, sabe que a embalagem acompanha plástico e manta, manual, kit de ferragens e chave alien. Falei errado, é chave alien. É isso, né? E a chave alien. Enquanto que o plástico em volta da caixa impede que o volume seja molhado, a manta protetora entre as peças evita que elas sejam danificadas durante o transporte. O manual possui o QR Code que te direciona para o vídeo de passo a passo de montagem. Ele ainda possui uma imagem em tamanho real dos parafusos. O kit de ferragens vem à parte dentro do volume. Só pra exemplificar, vamos ver as ferragens que acompanham o estante livreiro modelo 6907. Parafusos, cavilha, prego, cantoneira, sapata, kit de segurança, capa para parafuso... Sim, tem tudo isso. E ela? A chave alien. Alien. Agora eu falei certo. Então você me pergunta... Fala isso, mas o que essa chave tem de tão especial? Pessoal, a chave alien tem um tamanho padrão. E o mais legal, você pode guardar essa chave porque ela é simples e encaixa em móveis de fácil montagem. E pode ser muito bem usada para montar as nossas mesas, cadeiras e estantes, por exemplo. Uma super vantagem é que você não precisa contratar um montador. Você mesmo consegue montar. E aí, curtiu? Então se você não quer perder nenhum conteúdo, não esquece de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. E na descrição do vídeo tem o link da loja e do blog. Sim, a gente tem um blog, sabia? E também nas nossas redes sociais. Tchauzinho, pessoal. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho